Oi que faz nada, tudo bom com vocês? Gente eu tô ótimo, vocês viram que final de semana nós se vestindo de mulher fomos pro bar fazer bagunça né? Mas o que que surpreendeu eu é que vocês ficaram pedindo pra eu fazer o tutorial de maquiagem Gente eu não sou maquiador, eu juro pra vocês que eu fui correndo até de tutorial, tutorial até achar um bem facinho de fazer e coloquei no meu zóio Mas já que vocês pediram pra ensinar a vocês, hoje eu vim mostrar aqui como que eu fiz o zóio Não dá pra fazer tudo num vídeo porque senão o vídeo fica muito grande Aquele dia foi feito assim, primeiro foi escondido a sobrancelha, depois foi feito o zóio Depois foi feita a maquiagem do rosto pra ele ficar com formato feminino Depois foi passado o batom e daí foi finalizado o resto da pintura e só depois pôs a peruca Mas hoje eu vim mostrar pra vocês que como que eu fiz o zóio Se vocês gostar, outro dia eu volto aqui e nós fazemos o resto Se vocês gostar também, se vocês quiserem, eu prometo que eu trago a Bila aqui Pra Bila ensinar como que faz a maquiagem dela A da Bila sim é profissional, a minha é só gambiarra Mas eu vou ensinar essa gambiarra pra vocês, eu prometo que vocês vão aprender a fazer Se eu conseguir, vocês vão também, fubá Porque às vezes a gente não tem dinheiro pra pagar uma maquiadora profissional pra fazer, não é verdade? E a gente quer sair se pintado na rua Então a gente vai atrás de um tutorial Então hoje eu vim ajudar você com o meu tutorial Chegou agora aqui, fubá, você tá caçando um jeito de pintar seu rosto e não sabe? Se inscreva aqui no canal Se já tá inscrito, deu seu joinha e vou ensinar a você como que eu fiz o zóio agora Então eu vou começar a maquiagem Lembrando que aquele dia eu tava com a sobrancelha escondida E eu tinha feito outro formato de sobrancelha Que era pra ficar mais erguida assim, sabe? Com sobrancelha desconfiado Mas vamos fazer de conta que tá assim hoje Porque o zóio dá pra fazer do mesmo jeito Primeiro de tudo eu peguei essa bolotinha Gente, essas bolotinhas de passar maquiagem É uma benção na vida quem se maquia Mas se você não tiver bolotinha, você pode usar o dedo Primeiro de tudo, nós vamos passar base no olho Acha uma base da sua cor, fubá Não vai nem muito preto, nem muito branco Senão não dá certo, então vai desconfiar Põe um pouquinho de base na bolotinha aqui Só um pouquinho que ela espalha bastante Se tiver base, né? Aí saiu um monte E passa no zóio assim Passe bem, gente, certinho Só vai bater na bolinha assim Não é desfregar não com tudo assim Vai devagar, que a vida não é feita assim Vai bater na bolinha assim Até o zóio ficar branco Passa bem onde tem remela Se tiver remela já cobre a remela também Eu passando debaixo da sobrancelha Aqui na beira do zóio Ó, bem facinho, pronto Terminou de passar essa base Agora, gente do céu É o pulo do gato que eu achei Nesses negócios de tutorial de internet Você vai pegar uma dessas fitas Sabe essas fitas de prender bunda de criança? Não, quer dizer, não prender a bunda da criança Prender a fralda na bunda da criança Então, você vai pegar uma fita dessa Ó, tira um pedaço dela A minha é grossa, então eu vou rasgar no meio aqui, ó E você vai grudar a fita aqui, ó Perto da beira do zóio Até perto da beira da sobrancelha Tá vendo? E aperta bem aqui que tem que grudar Nem que sofra um pouquinho pra tirar Mas é importante que ela gruda No final vocês vão ver por que é importante que ela gruda Pronto, grudou Deixa aqui, fubá do céu É por causa dessa fita que a maquiagem fica boa Nós que não sabemos se maquiar Tem que usar artifício, não é verdade? Então o que eu fiz? A primeira coisa de tudo Eu peguei um pincel desses de maquiar Eu emprestei dos meninos Eu não sei marca, gente Eu só peguei o pincel E eu usei um desses negócios de pintura Que vende em lojas assim de chinês Sabe essas lojas que vendem coisa mais barata? Eu usei esse Não tem nada de marca Quer dizer, se tem de marca Eu não conheço marca também Então ia passar batido Mas acho que não tem marca não Porque a gente que não tem dinheiro Acaba comprando mais barato E as de marca é mais caro Então esses mais ou menos de R$1,99 mesmo Primeiro de tudo Eu usei um vermelho, fubá E coloquei o vermelho bem aqui na beira do zóio Tá vendo aqui, ó Só depositar aqui, ó Perto da fita, tá vendo? Vai dando batidinha assim, ó Pra ele grudar ali É por isso que é bom tacar a base Porque daí a base Ela parece mais a cor Daí o que que eu fiz? Eu fui puxando devagarzinho assim, ó Na cova do zóio aqui Ó, vai puxando bem devagarzinho, fubá Tomara que eu consiga enxergar Porque eu tô usando a câmera pra fazer isso Bem devagarzinho Só na cova, fubá do céu, ó Não vá querer ir pra cima Que é aí que tá o erro Não pode ir pra cima É só na cova aqui, ó Até a metade do olho só Vai até a metade da cova E só um pedaço aqui no olho, na beirinha Agora você limpa o pincel Com a mão mesmo E vai passando o pincel de leve aqui assim, ó Por que que você vai fazer devagar, fubá do céu? Senão você vai furar seus olhos Você tem que ter paciência Você vai passando devagarzinho Passa aí esse risco, fubá Tem que dar a impressão Que uma cor passa na outra Ah, eu não sei dizer Eu sei que tem que fazer assim Até você ver Que não tá marcado Vai bem devagarzinho Tem paciência Que o ceno nasceu de sete meses Ó, tá vendo só? A parte de cima aqui Fubá nem mexa Porque se mexer Vai muito pra cima Daí vai ficar feio Eu não sei se dá pra fazer com o dedo Porque o dedo da gente é muito grosso Se você não tiver pincel Talvez dê certo Fazer com cotonete Mas vê se você arruma um pincelzinho Eu acho que ajuda tanto a gente Quando tem pincel Você já tá vendo que a sujeira Tá ficando tudo aqui na fita Gente do céu É uma benção essa fita Ó, pronto, passou Agora, fubá O que que eu fiz? Eu peguei um marrom Eu acho que qualquer marrom serve Tem que ser um pouco mais escuro que o vermelho Bate só na beirinha aqui, fubá Tá vendo aqui, ó Acho que eu peguei pouco marrom Espera, esfregue mais ali Ó, bata na beirinha aqui, ó Olha lá Agora pegou um pouquinho, fubá Tem que ir devagar mesmo Porque senão preteia tudo Os olhos Acaba com a maquiagem Esse daqui, fubá Você vai esfregando Bem devagarzinho Aqui na cova, ó Você não sabe onde que é a sua cova? Faça assim, ó Tá vendo o que dobra? É a cova dos olhos Faça assim, ó Mastique a testa pra trás E vá passando aqui só na cova Mas esse marrom é só na covinha mesmo, ó Ele vai misturar com o vermelho mesmo É isso que a gente quer Depois que passou na cova Você pega aqui, ó Na beira E puxa pra cá assim, ó Não tenha pressa Tenha paciência Que as coisas vai sair da certa, eu acho Eu acho Daquele dia deu certo Esfregue bem esfregadinho Tá feio Tá parecendo que eu levei um soco no zóio Mas calma Que vai dar certo Agora eu peguei o glicel Que é um pouquinho mais fininho que esse, tá vendo? Eu acho que essa hora De repente até dá pra fazer com cotonete Eu peguei um pozinho preto aqui, ó Ai, tem que abrir esses pozinhos Não morro de medo de abrir e cair Depois eu não tenho dinheiro pra pagar pros meninos a maquiagem deles E peguei, ó, só a beirinha Ai, meu Deus A beirinha é nada Saiu um monte Só a beirinha tem que pegar Só a beirinha, futebol Tava a pontinha do pincel De repente até com cotonete Mas só a beirinha do cotonete também Se for fazer Se não tiver o pincel na sua casa Ó, daí você vai pôr aqui, ó No final da cova do zóio Só um pouquinho Tá vendo que pintou? Parece só uma pinta É isso mesmo que tem que parecer, ó Só uma pinta, ó E daí você vai puxar Dessa beira Aqui pra metade do olho, ó É só pra sujar mesmo de preto aqui, fubá Ó, da beira Até perto da metade do olho aqui Ó Você vai ver que você vai ficar meio japonês nessa hora, ó Tá vendo? É a hora que você vê que tá dando certo, ó Já tá vendo? Tô meio japonês já O único que eu quero que não tá japonês É esse cabelo, meu Olha a situação Tá uma kissaça Mas vamos pros olhos Daí você vai puxando aqui, ó Perto do meio do olho, fubá Não meio lá dentro Meio aqui na parte de cima Vocês entenderam E ainda cá sujeira Não precisa pegar mais, não Vai passando bem levezinho Lá na covinha do zóio ainda, ó De levezinho, fubá Porque senão preteia Tudo vira um negócio Tá vendo? Bem levezinho Esse você puxa um pouco mais lá pro começo agora, ó Bem devagarzinho Você tá vendo que já faz o formato de maquiagem Daquelas que a gente vê no Instagram Nas fotos Eu não preocupei em ficar perfeito, fubá Porque no final fica bonito Ó, vai bem devagarzinho Pronto, é assim, ó Puxei daqui pra cá E depois peguei a sujeira e trouxe pra cá Vocês tão vendo que aqui borrou um pouquinho, ó Passa o dedo aqui e limpa, fubá Não tenha vergonha não O importante é ficar certinho Pronto Já tá feito assim no olho Agora Eu peguei esse pincel de novo Aquele primeiro que eu tinha pego Tem que limpar bem Pega um paninho, ó Eu vou limpar na camiseta Aqui, ó Mas pegue um paninho pra você limpar Que fica mais fácil Daí eu peguei uma sombra dourada E eu depositei bem aqui no canto do zóio Bem onde que nasce remela mesmo Tá vendo aqui, ó Depositei aqui E fui puxando pra dentro do zóio Essa parte que nós não pintamos de vermelho Agora eu vou pintar de dourado Aqui em cima não É só aqui na pálpebra Olha que bonita, né? Pálpebra Pega mais dourado E passa aqui na pálpebra Ai gostou de falar esse nome? A parte que não tava pintada Nós tão pintando Agora Perto da remela, ó Tá vendo de lado? Tem que ficar aqui mesmo Uma pontinha dourada E vai puxando pra cá Essa mesma cor dourada, fubá Você vai passar debaixo da sua sobrancelha Lembrando que eu espero que você faça a sobrancelha Antes de fazer maquiagem Não vai com a sobrancelha que nem um urutu também Que não dá certo Pegue você mesmo no seu banheiro Pegue uma amiga sua E mande arrancar aqui a parte de baixo Pra sobrancelha ficar bonitinha Embaixo da sobrancelha aqui, ó Da metade pra cá E vai dando batidinha assim, fubá Vai passando até perto da fita aqui, ó Ó, agora já tá com a cor Você tá vendo que já tá mais ou menos parecendo uma maquiagem? Então, você vê que dá certo, fubá Se eu consigo, você vai conseguir também Agora, com essa sujeira mesmo do pincel Você vai pegar entre o amarelo e o vermelho E vai dar esfregadinha assim, ó No meio dos dois Por que você vai fazer isso? Porque daí vai misturar Lembra que eu falei pra você que não era pra subir com o vermelho? Então, se você tivesse subido, você já tinha acabado com tudo Já podia ir lá lavar a cara Entre os dois, fubá Vai passando devagarzinho assim, ó Bem devagar Nós que não tem experiência, tem que fazer as coisas devagar Eu tô fazendo num zóio só Depois vocês pegam e copiam no outro Porque, Deus ou livre, senão que tamanho que fica esse vídeo fazendo os dois, né? Mas na sua casa você faça nos dois, né? Você não vai sair com a mão assim na cara E aqui na pálpebra Onde que encontra o amarelo com o vermelho Você vai dando esfregadinha assim, ó Você vai saber a hora de parar A hora que você vê que misturou tudo, ó Vermelho misturou com amarelo E aqui, ó Vermelho misturado com amarelo também Daí tá praticamente essa parte do zóio tá pronta É isso que eu fiz Você viu que facinho? Mas calma, não terminou ainda Não vai desligar o vídeo Agora é a hora que você entrega na mão de Deus Que é a hora que eu passei o delineador Mas eu vou ensinar você do jeito facinho também Você vai pegar um delineador, um bom, não ressecado Primeiro você vai marcar onde você quer que acabe o seu gatinho na fita, ó Então eu fiz um pontinho aqui Eu quero que acabe aqui E eu faço um pontinho também aqui no zóio, ó Tá vendo que tem dois pontinhos agora, fubá? Esses dois pontinhos tem que encontrar Você vai pegando devagar, fubá De um pontinho você vai puxando no outro, ó Se você for uma pessoa que bebe bastante Tiver tremedeira Vai com calma que vai dar certo É só puxar de um pontinho pro outro, ó Devagarzinho Vá pintaninho Olha lá, chegou, você tá vendo? Às vezes sai torto também Mas de noite, na balada, ninguém nem vê, gente O importante é os pontinhos que você faz aqui Um na beira do zóio e um na fita Agora o que você vai fazer? Você vai pegar mais um pouco do delineador E vai pintar aqui o meio, tá vendo? Que sobrou aqui, ó Você vai pegar daqui, ó Debaixo do zóio E vai pintar aqui, ó Que daí não vai ter erro que você já pintou em cima, fubá Não tem problema borrar aqui na fita Agora o que eu fiz? É a parte que eu fiquei com medo de errar E daí desse pontinho Aqui do meio Eu vim até a beira do zóio aqui, ó Se você não quiser, não precisa fazer essa parte Mas eu fiz aquele dia E eu vou tentar fazer aqui agora, ó Se você tem mania de piscar Primeiro você pisca Pra depois fazer isso Faz assim, ó Dá umas três piscadas bem gostosas Assim, mas não de apertar o zóio Só pisca assim, ó Devagar, ó A hora que você abriu, você vai Porque daí não dá vontade de piscar É só passar o delineador ali Bem no pezinho do pelo Pra dar uma apretadinha Ah lá, tá vendo? Já apretou um pouquinho Agora aqui, ó Pisca um pouco O zóio acostumar Abre o zóio e passa Pronto, fubá Você tá vendo? Perfeito Não vai ficar perfeito Mas Como eu falei pra você À noite tudo gato é pardo Ninguém vai perceber Já tá passado aqui Agora que eu quero mostrar um negócio pra vocês, fubá Por que que nós colocamos a fita? Cês tão vendo que tá tudo borrado aqui? Ó a hora que eu tiro a fita O que que acontece? Presta atenção Tira devagar Olha lá Gente do céu O gatinho que tá feito Cês tão vendo isso daqui? É a fita Não é eu que sei fazer, não É fita pura O excesso fica aqui, ó Aprenderam? Quem olha pensa que foi um profissional E é nós que fizemos Agora eu peguei um pincel fininho Essa parte dá pra fazer com cotonete Também Se não tiver o pincel fininho Cês pega com cotonete Eu peguei um pouco do dourado Puxei do canto do olho E vim acompanhando aqui, ó Tá vendo? Até a metade do zóio Até a metade aqui tá bom já E peguei o vermelho, fubá Aquele que nós usamos E terminei aqui, ó Passei por debaixo do delineado Pra encontrar esse vermelho Que nós já tinha feito, ó Tá vendo que encontra? Daí dá uma limpadinha aqui no pincel E lembra o que a gente faz depois Onde encontra as cores Só dá uma esfregadinha pra misturar Nem no vermelho, nem no dourado Cê esfrega no meio dos dois Agora pra arrematar a coisa, fubá Eu peguei um lápis Continuei aqui, ó Só no pé do pelo Ó, vim passando aqui devagar assim, ó E fui até onde termina o vermelho só Devagarzinho, fubá Não precisa rebocar É só um risquinho pra não dizer, sabe? Vem até onde tá o vermelho só Volta, pega o pincel fininho Com o resto de vermelho que tava no pincel mesmo, ó Só passa por cima do lápis preto aqui, ó Pra dar uma sujada Agora, fubá A última coisa que eu fiz Cês tão vendo que meus olhos tá praticamente prontos Mas não tá com aquele brilho daquele dia ainda Eu vou colocar os cílios postiços Se você não souber colocar os cílios postiços Pede pra alguém colocar Eu também não sei colocar direito O Carlo que geralmente coloca pra mim Mas eu vou colocar aqui no vídeo Pra vocês verem como que fica Se você vai fazer maquiagem Não vai usar os cílios postiços Nem faz Porque é os cílios postiços que deixam a maquiagem bonita É ele que arremata tudo E essa peleira aqui dos cílios Que esconde tudo a imperfeição E uma coisa muito importante A gente fez esse risquinho aqui Os cílios vão acompanhar o risquinho também Vou no espelho pra pôr Espera aí Olha a diferença gente Tá vendo? É os cílios que dá a boniteza da maquiagem Tá vendo só? É bom que você coloca os cílios um pouquinho pra fora Assim ó Pra dar uma puxada no olhar Porque agora você fez um risquinho Então você tem um pouquinho mais de olho pra cá Olha só Um zoião Ninguém nem imagina Você viu que fácil? Se eu conseguir Você vai conseguir também Fubá Espera aí Deixa eu fazer música Igual o que as blogueiras faz com música Que eu não fiz a minha ainda Espera aí Aí eu não sei fazer isso Mas cês viram que é facinho ó Desse jeito que eu fiz Fubá Agora é só cê tentar na sua casa também O nome dessa maquiagem devia se chamar Duas alegrias Que é uma alegria a hora que cê consegue fazer E outra alegria a hora que cê consegue tirar Que foi três dias pra arrancar tudo esse preto do meu zoi Mas cês viram né Que o segredo tá nessa fitinha aqui ó Depois que eu aprendi a colocar a fita Qualquer coisa dá certo A minha maquiagem é lógico Que não tá igual das blogueiras Não tá igual dessas maquiadoras profissionais Que tá perfeita Mas ninguém nem percebe a diferença ó Os cílios tapam tudo Fubá Eu espero que cê tenha aprendido a fazer essa maquiagem Faça na sua casa Depois cê conta pra mim O dia cê for sair pra algum lugar Não esqueça e compre os cílios pra cê Tá bom Aqui embaixo tem playlist Tá cheio de vídeo assim pra cês ver Tem o vídeo inclusive do Diglai Tava tudo maquiado Lembre que se cê gostou Eu posso fazer a cara inteira E também posso trazer a Bila aqui Pra fazer a maquiagem da Bila A da Bila assim profissional Cê não sabe o que a Bila faz com aquele rosto dela Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistir Assista um dos dois Eu espero que você esteja feliz Você tenha sorrido bastante E tenha se divertido Muito obrigado por me assistir até aqui Que agora eu vou lá no banheiro Vai ser três dias pra limpar Tchau E até o próximo vídeo